São muitas as ações que podemos desenvolver no dia a dia para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Esta síndica de um condomínio em São Paulo pode ser apontada como especialista no assunto. Às vezes tem um local que a pessoa não tem a menor noção, por exemplo, na geladeira, alguns modelos tem uma bandeja atrás, abaixo do motor, que acumula água. E essa água precisa ser ferifiada semanalmente, principalmente higienizada, para que afaste completamente a possibilidade de ser depositado, ou caso sejam depositados ovos do mosquito, que sejam removidos. A Rosana mostra o que é preciso fazer nas áreas comuns. As pedras no jardim permitem que a água não fique parada. A calha deve ficar na posição perfeita. As piscinas precisam de limpeza frequente. E os reservatórios de água inspecionados diariamente. Para terminar, aviso aos moradores no elevador. Mas todas essas ações que a Rosana desenvolve no condomínio acabam se espalhando para a comunidade. É quando ela leva as ideias para os amigos e vizinhos. A vigilância tem que ser constante. E é bom lembrar que os ovos do mosquito que transmite dengue, Zika vírus e febre chikungunya existem até 450 dias fora da água. Em períodos secos, sobrevivem até o próximo período chuvoso e quente, que é a época mais favorável para o nascimento de novos mosquitos. Durante a vida, apenas uma fêmea pode dar origem a 1.500 mosquitos. Tem que ser uma ação conjunta. Só assim a gente tem condições de compadre de forma eficaz o mosquito. E você acaba ficando conhecida no bairro todo, né? Com certeza. As pessoas falam assim, ah, já sei, é o mosquito. Estamos tomando conta. Obrigado. 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 Obrigado.